Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é quinta-feira, são exatamente 1h30 da tarde, eu tenho médico marcado lá no DETRAN, na clínica do DETRAN, né, às duas horas, eu vou correndo de lá, porque eu vou fazer exame de vista, né, pra renovação da carteira de motorista, e eu também, na saída de lá, ainda vou comprar material escolar do Matheusinho, que tá ali brincando, que a gente já tá atrasado, Maridex tá lá embaixo me esperando, eu vou gravar um vlog pra vocês, se quiserem saber como é que vai ser esse dia, é só continuar assistindo o vídeo, vamos lá. Gente, eu tô descendo aqui agora, já acabei de fazer o exame, eu passei, gente, vou pegar minha carteira daqui a 5 dias, e depois eu falo mais com vocês, porque o carro tá estacionado aqui embaixo, Maridex e filhotes estão lá me esperando, quando eu falo mais com vocês, porque eu ia ficar usando o telefone na rua, né. Bom, gente, a gente tinha que acabar no estacionamento, né, vamos deixar aqui o carro no estacionamento do Polo 1, e vamos andar pra formar a Dureira, o Du, a Dureira é nosso. Matheus, vem cá, dá um oi pro povo. Oi, Polo do Estragão. Né, do Instagram não, do YouTube. Fala aqui, ó, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, gente, o nosso passeio aqui em Madureira. Passeio não, vamos agora levar uma facada na livraria, porque a gente vai comprar o material escolar de Marcelinho, e vou levar vocês também, vamos lá. Bom, gente, esse aqui é o Polo 1, vou mostrar pra vocês, apresentar pra vocês o Polo 1. Esse Polo 1 é um polo de lojas e de consultórios médicos, aqui é onde é a pediatra do Matheus. Hoje a gente não está vindo pra pediatra, a gente só deixou o carro aqui, porque é mais perto da livraria, onde a gente vai comprar o material escolar dele. E tem várias lojas aqui, tem loja de maquiagem, aqui, ó, cílios postiços, várias coisas, só que eu não tô aqui pra ver nada disso. A gente só deixou o carro no estacionamento aqui, por ser mais próximo. Se deixasse no shopping, iria ser muito mais longe, pra gente poder depois voltar tudo, a estrada do Portela todinha, pra poder pegar o carro. Então ficou aqui, então vamos descer, pra gente poder, pra gente poder ir lá na livraria. Mas eu vou no Mercadão também, gente, então vou levar vocês também, vamos lá. Oi, gente, eu entrei aqui dentro da loja Caçula, porque a gente viu umas mochilas ali na frente, pra dar uma olhadinha, só que a gente ainda não chegou lá nas mochilas, mas meu marido já falou que não é muita boa qualidade a mochila, não. Principalmente pra ele, que vai pegar bastante peso esse ano de livros, né? Então eu tô aqui olhando as capas de almofada e tem umas coisas muito lindas que eu vou mostrar pra vocês, que eu estava vendo aqui, ó, mas tem uma pessoa ali embaçando a minha. Deixa eu vir aqui nessa parte que eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Tem várias coisas pra decoração de cerâmica, ó, do Flamengo, mas eu vou mostrar pra vocês ali o que que eu tava vendo, que uma mulher me atrapalhou um pouquinho, mas vamos lá. Olha esses vasos, gente. Cada coisa mais linda, uma mais linda que a outra. Era isso aqui, ó, gente, que eu ia mostrar pra vocês, aí a mulher parou aqui na minha frente. Olha cada bandeja linda. Elas são espelhadas. Aí tem elas em prateado, assim, e tem elas também, assim, em rose gold, ó. Cada uma mais linda, gente. A pequenininha é R$29,90 e a maior é R$49,90. Ó, tem essa redonda aqui de R$45,00, ó. E tudo que tem aqui no rosa gold também tem no modelo aqui em prata, ó. São lindas, gente. Então é isso. Tô registrando aqui. Não vou levar nada daqui, mas tô registrando só pra mostrar pra vocês aqui. Essa loja aqui é a Caçula de Madureira. Oi, pessoal. Tô dentro do Mercadão, amores. Estamos dando uma olhadinha nas mochilas escolares aqui. Matheus já gostou de uma. Mas a gente vai dar ainda mais uma olhadinha aqui. E vocês sabem que Mercadão é Mercadão, né, gente? É tanta coisa que a gente fica louca, maluca. É muita coisa pra se ver, pra se olhar, pra se admirar. Então é isso, gente. A gente passeia em Madureira e tá sendo muito legal. Aqui, até o aniversário. Você é assim, ó. Festa tropical, tucano. Olha lá, festa do seu pai, Matheus. Oi, gente. Achamos aqui uma mochila que o Matheus gostou aqui numa loja. Depois eu indico essa loja pra vocês que o vendedor é super, super atencioso. O Marcelo queria, gostou da... O pai gostou da azul, mas o filho gostou da vermelha. Então foi esse modelo aqui, ó, dos Vingadores, só que na cor vermelha. E o Marcelo tá ali pagando. Matheus tá super feliz com a mochila nova. E é o kit, gente. Olha que barato que tá. O kit com a mochila, a locheira e o estojo por 180 reais. Então a gente fez uma economia aqui. Então é isso. Depois eu falo mais com vocês, tá bom? Oi, pessoal. Agora eu tô aqui dentro da Tide Papelarias, que a escola indicou aqui. Eu resolvi vir aqui porque o ano passado nós também compramos aqui um material de boa qualidade e não tá no preço tão ruim, não. Tá no preço razoável. Então nós já pegamos aqui o carrinho e a menina que tá atendendo a gente já foi lá buscar já as primeiras coisas que são resmas de papel e pacote de papel A4 colorido. E é isso. Eu vou mostrando pra vocês aqui tudo que a gente comprar. Se não der, gente, pra mostrar aqui na papelaria em casa eu mostro, tá bom? Beijo. Bom, gente. Hoje não tá muito cheio, então a gente já chegou aqui na hora de pagar. Coisa beça. Então vamos ver quanto que vai dar com o material escolar dele. Bom, gente. Depois de tanto andar a gente parou aqui no japonês. Estamos comendo aqui umas coisinhas de forno. Tomamos aqui uma Sprite pra poder matar a sede. Depois o Marcelo vai comprar uma capa pro celular dele e a gente vai embora. Então, tô mostrando pra vocês aqui em tempo real todo o nosso passeio aqui em Madureira. Compramos bastante coisa já. Até no amigão eu entrei e peguei até uma vassoura. Cheguei em casa e eu mostro pra vocês. Alô, tá visto o sujeito? Colocando as coisitas aqui. Gente, tô com muita sede. Comprei aqui um refrigerante de dois litros pra levar pra casa, mas eu já vou abrir ele e já vou beber. Inclusive, eu comprei também uma garrafinha pra colocar água e colocar nessa garrafinha e vou beber. enquanto chegar em casa eu falo mais com vocês, tá bom? Já são sete alguma coisa da noite e vamos pra casa agora. Olha lá, gente. Maridete tá lá do lado de fora esperando eu ligar o carro pra poder me ajudar a sair aqui, ó. da brejinha que a gente se meteu. Olha a cara dele. Olha a cara dele, gente. Matheus, partiu, Marechal, Matheus. Vamos embora que tá na hora. Vamos embora pra casa, gente. Quando chega lá. E vamos dar um presente de 70. Ah, Matheus ganhou um presentinho lá do amigão, gente. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Vamos pra casa agora. Oi, gente. Estamos passando agora pelo Shopping Madureira. Nós estávamos lá no Shopping no Colo 1. Nós estávamos lá no Colo 1. E agora a gente tá... Olha o garrafamento que tá aqui, gente. O horário de pico, né? O horário de... Hoje que falam, né? Que é os das seis, sete da noite. Aí, só mostrando pra vocês aqui, ó. A frente do Shopping de Madureira que é... Eu sempre venho aqui nos domingos, né? O estacionamento é cinco reais. Fica aí a dica pra quem é aí de outro Shopping, gente. Quando a gente vai no Nova América ou no Nova Shopping a gente paga vinte e cinco até vinte e três, vinte e dois, vinte de estacionamento. E aqui no Shopping de Madureira a gente paga cinco reais que é uma promoção que o Shopping faz. E é pertinho de casa então a gente sempre tá por aqui. Agora eu vou pegar aqui a Carolina Machado pra ir direto pra Marechal Herbes que é lá onde eu morro. Então, põe pra casa, chega lá eu mostro mais pra vocês aqui tudo que a gente comprou lá na... na tia de papelaria no Amigão e no Mercadão de Madureira também. Então, sim, bora Marechal. Vai um dia pra casa. Chegamos, pessoal. Já estamos em casa aqui, ó, gente. Já tô aqui deslohando a mochila nova do meu filho. Vocês viram aí, gente, aquele lugar onde eu comprei a mochila super indícula. O rapaz super apontou. E tem mochila de qualidade. Vou mostrar pra vocês não virar a câmera aqui agora pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Minha garrafinha nova que eu comprei lá no Amigão valeu super a pena. 6 reais essa garrafa, ó. Já coloquei aqui um recuo pra me vir bebendo no meu carro, porque hoje tá quente pra caramba. Olha que bonitinha, gente. Essa garrafinha lá do Amigão, ó. Ela é de plástico, nem acrílico ela é. Ela é de plástico. Bem ladinha. E super legal pra você levar assim no carro, na bolsa. Ainda mais agora, né? Com esse calor viveu que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter umas garrafinhas assim. E essa daqui eu achei super bonitinha nessa cor aqui. É uma cor meio goiaba e a tampinha é vermelha, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá em Madureta, hein? Bom, pessoal. Se tiver fazendo barulho aí ou ventilador, vocês me perdoem, mas não tem como ficar sem ventilador. Essa é a mochila do Matheus, gente. Olha, ela é Dois Vingadores Adventures Marvel. Olha que legal. Ele escolheu a vermelha, como eu tinha mostrado pra vocês. E qual é o diferencial dessa mochila que eu tô falando pra vocês que ela é bem legal? Nós estávamos procurando uma justamente que o negocinho dela de puxar essa haste aqui fosse de alumínio. Porque o outro que a gente comprou que era de um outro material do ano passado, ela entortou devido ao peso dos livros que se pede, né? Na escola e tem que estar levando indo e vindo. Em menos de seis meses ela entortou, ela ficou danificada. Então, agora nós compramos uma de qualidade melhor. Olha, ela é de alumínio. Tá vendo? Ela tem a regulagem dela aqui, tem um botãozinho aqui que você aperta e baixa, ó. Super fácil de manusear. E foi o kit, tá, gente? Foi o kit. Tem outros personagens lá também nessa loja. Foi o kit. Foi o kit da mochila com a lancheira e o estojo. Cadê o estojo, Matheus? Ah, o estojo tá aqui no chão. Aqui o estojo, gente, ó. O estojinho pra colocar lá as lapideiras, as coisas tudinho que ele vai precisar. A única coisa que não veio, gente, no kit da mochila foi o negocinho de colocar lanche. Só que aí a gente foi lá no Amigão, entramos lá no Amigão, nas lojas do Amigão e eu comprei esse aqui, ó. Do Homem-Aranha, do Spider. E comprei esse daqui também, essa garrafinha aqui também do Spider que deu certinho aqui dentro, ó, pessoal. Tá vendo, ó? Vai dar certinho pra ele levar. Deixa eu até colocar aqui dentro pra vocês verem. Ó, isso aqui, gente, se eu não me engano, foi R$7,00, tá? Ah, gente, não foi no Amigão, não. Minto eu. Foi na ti de papelaria. Foi onde a gente comprou o material escolar dele. Na ti de papelaria. Essa garrafinha aqui que foi no Amigão. Essa daqui foi na ti de papelaria. Foi R$7,00. Foi R$6,99. A garrafa. Ó. Ela é de rosquear, assim, a garrafinha. E também o cortar biscoitinhos, né? Aqui, qualquer sanduíche, biscoito, qualquer coisa que a gente queira colocar. Então, deu super certinho, Tô toda atrapalhada aqui porque eu tô gravando com uma mão só. Mas deu super certo. Depois a gente vai encaixar aqui. E é essa a mochila. Agora, gente, o endereço da loja tá aqui dentro da minha bolsa, o papelzinho com tudo certinho. Se vocês quiserem, alguém que for aqui do Rio de Janeiro e quiser a indicação, me pede nos comentários aqui embaixo que eu deixo direitinho, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu estive lá no Amigão, né? E vocês sabem, dona de casa, como é que é. A gente não pode vir uma vassoura. Tô precisando de uma vassoura pra lavar varanga. Aí eu comprei essa daqui, ó. Foi R$9,90. Com esse cabo aqui todo florido, floral. Tô super feliz. Eu compro um negocinho pequenininho aqui pra casa. Uma coisa assim bem simples aqui pra casa. Fico toda contente, toda feliz. Já não vejo a hora de chegar amanhã pra me varrer, pra lavar minha varanda, gente. Tô precisando. Peguei também aqui um balde de lixo, um cesto de lixo pra cozinha de 30 litros. Aí aqui, lá no Amigão. Ah, a Matheus escolheu aqui, ó, gente. Uma unidade de polícia. É o quê, filha? Isso aqui? Mas você gostou? Ficou super feliz, né? Tá cansado, né, filha? A gente andou, nós saímos de manhã de casa praticamente. Não, nós saímos uma e pouca da tarde e já são, ó, gente, oito horas da noite. Oito e dez da noite. Então, ele tá super cansadinho. Vou tomar banho com ele daqui a pouco, tá? A gente vai comer alguma coisa. Aí é isso, gente. Gente, então, aqui tem mais coisa que eu comprei. Lá no Amigão também eu comprei os sacos, né, reforçados aqui, ó, pra lixo. Comprei esse, é, pra 50 litros porque não tinha pra 30, tá, gente? E o cesto que eu comprei lá pro banheiro é de 30. Ele é aquele de pedal que a gente baixa ali e ele sobe. Baixa ali, filho, pro pessoal ver. Aqui, ó, gente. Ó, ele é assim, ó. E foi R$29,90. Olha que legal. R$29,90 esse cestinho lá pra gente vai botar na cozinha. Aí eu aproveitei e já comprei vários sacos. Comprei 30 sacos por R$10,00. Oi? Tá, vai lá. Vai saber esse aqui? Aí eu comprei já os saquinhos, já tá aqui. Tô atrapalhado, tá? E o que mais lá no Amigão que eu comprei? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, gente, no Amigão foi isso. Aí eu comprei também um caderninho pro meu filho lá no Amigão. Fora o material escolar dele que tá todo ali que a gente vai etiquetar, colocar tudo direitinho pra levar lá pra escola. Mas eu vou falar já pra vocês o valor que deu ali o material escolar do Matheus. Deu em torno de R$210,00. Só que deu um pouquinho mais porque a gente comprou coisas a mais que não estavam na lista que era justamente essas coisinhas aqui, né? Pra colocar na lancheirinha dele. Comprei umas etiquetas também que são de personagens que também não estavam na lista pra etiquetar todos os os materiais dele. E tá tudo ali, gente. Graças a Deus. Segundo ano esse ano pra ele. Aí lá no Camelô em Madureira, gente, eu sou dessas. Eu vi esse conjuntinho aqui, ó. Só que tava numa numeração diferencial. Tava pequeno. Meu filho tem 7 anos mas o tamanho que deu nele foi o de 14. Aí eu comprei esse conjuntinho aqui. Foi R$25,00, ó, gente. É uma camiseta com um shortinho, ó. Porque no final da tarde ele tá sempre indo pra uma quadra que tem aqui em Marechal pra jogar bola com o pai dele e ele tá sem roupa pra jogar bola. Aí sempre vai com roupa normal assim. E agora eu achei esse conjuntinho super legal pra ele no final da tarde jogar bola na quadra que tem aqui perto de casa. E é isso, gente. Eu passei, né, como eu falei pra vocês, eu passei no teste lá do Detran que é o teste de vista, de visão. Fizeram vários testes lá comigo. virei uma cobaia hoje lá humana com com as minhas vistas. E eu tô tirando aqui de dentro da bolsa umas coisas que eu lembrei agora que eu comprei na rua. Aqui, ó, gente, lá no Amigã, lá na rua é a estrada do Portela num camelôzinho eu vi esse brinco e eu apaixonei nesse brinco, gente. Olha. Aí aqui, ó, gente, na estrada do Portela que eu comprei esse brinquinho, ó, foi R$5,00. Olha que legal. É uma bijuteria que tá fazendo até que é folheado, mas não é folheado, não, gente. É uma bijuteria por R$5,00 não tem como ser folheado, né? Eu escolhi o branco, tinha várias cores, mas eu escolhi o branco porque eu não tenho brinco branco e eu achei esse super legal, ó. Aí também tem aqui, ó, lá nessa loja aqui, ó, Casa e Lazer eu achei esse espelho. Agora para tudo pra falar pra vocês esse espelho, gente. Esse espelho vai ser pra me fazer minha sobrancelha. Se vocês quiserem, falem, comentem aqui embaixo. Eu vou fazer um vídeo, gente, mostrando como é que eu faço a minha sobrancelha de rena pra vocês, se vocês quiserem, tá? Aí, ó, gente, esse espelhinho aqui, essa parte aqui é normal e essa outra parte aqui é aquela que aumenta. Aí pra fazer a sobrancelha é maravilhosa. E foi R$7,00 esse espelhinho. Aí, a minha, olha só a minha surpresa. Quando eu tava dentro do Amigão com o Mateus, aí eu vi esse espelhinho igualzinho lá no Amigão. Só que lá no Amigão tá R$12,00 e eu comprei por R$7,00. Aí, só que foi lá na Casa e Lazer. Então, gente, se vocês quiserem um espelhinho desse, ele é rose gold, meus amores. Se vocês quiserem um espelhinho desse, vai lá. Ele tá sujo, tá? Ó, tem que dar uma limpadinha nele que ele tá todo manchado. Mas vocês vão lá na Casa e Lazer porque lá tá R$7,00. Ó, que legal. Aí, o que mais? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ah, tá, 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 tá. Eu fui nessa casa aqui, ó, Arte das Linhas, que lá eu compro a agulha onde eu faço os mega ré aqui das clientes, né? Porque a gente precisa de agulha. Então, eu comprei aqui várias agulhas. É... Essa daqui é o número 1, 0, 1, e essa daqui é a número 0, 2. Eu comprei 0, 1 e 0, 2, tá? Essas agulhas aqui, elas são mais grossinhas. Essa é a mais grossa, e essa é um pouquinho mais fina do que a 0, 1. Então, dependendo do cabelo, da costura que eu tenha que fazer, aí eu vou e seleciono qual é a melhor pra poder tá fazendo aqui a costura do mega ré do ponto americano. Então, é isso, meus amores. Vou virar aqui a câmera pra finalizar o vídeo pra vocês. Então, pessoal, foi assim que finalizou o meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi a pedido, tá? Deve gente me pedir pra fazer esse vídeo. Matheus, já tá abrindo aqui. Abre, filhote! Já tá abrindo aqui, já tá comendo umas guloseimas aqui, coisa de criança. Mas, foi a pedido desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia essa manhã comigo. Foi uma correria danada. Hoje eu não trabalhei com o mega ré. Eu tinha que tirar essa quinta-feira pra resolver esses probleminhas aqui. Tanto de exame, né? Pra renovação da carteira do motorista, quanto pra comprar material escolar do filhote, da escola. Material escolar da escola. Material escolar do do ano letivo agora de 2019 pra escolinha do meu filho que ele vai pro segundo ano. Ele já está no segundo ano, né? Bochilinha comprada, tudo certinho. Então é isso, gente. Só agradecendo aqui a Deus por tudo que ele tem proporcionado pra gente. Nunca esquecer sempre de ser grato, de estar agradecendo por tudo que acontece. Porque nada na vida é fácil, nada cai do céu. Então a gente tem que estar sempre batalhando, lutando, trabalhando bastante pra poder estar realizando essas coisas. e hoje foi um dia assim de gastar, né? A gente não viaja, a gente não faz nada demais. A gente não fica gastando coisas com bobeira, porque nossa prioridade é outra, é a família, é a educação do meu filho. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra estar incentivando a gente, pra gravar mais vídeos. Sempre a pedidos também, se vocês quiserem deixar sugestões de vídeos aqui embaixo. Deixem o seu nome pra gente estar conhecendo você que está sempre interagindo um com o outro, que manda bem. Bota o seu nome aqui pra gente estar conhecendo você e um mega beijo. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.